Foi logo cedo que funcionários do supermercado do lar depararam com a presença de Jefferson dos Santos Alfaiate. Ele já é velho e conhecido das câmeras de segurança, sempre levando alguma coisa sem pagar. Mas desta vez não deu certo. Quando eu trabalho lá no supermercado do lar, e a gente, eu estava lá no fundo, quando eu saí já tinha acontecido. Então os meninos tudo naquela correria, corre aqui, corre ali para acudir, para pegar o rapaz. Aí acompanhamos ele, foi até ali para baixo do Super 1, onde ele entrou num quarteirão do Super 1 e subiu em umas casas. E o rapaz que mora lá, ele conseguiu pegar o rapaz. Então os meninos que são funcionários do supermercado, eles entraram e ajudaram ele naquilo, chamaram a polícia. A polícia chegou e pegaram ele. E o rapaz está presente, o que conseguiu pegar ele, se você quiser falar com ele, ele está aí. E esse menino é o seguinte, ele não é a primeira vez que ele entra lá, porque as câmaras já fragou ele já a terceira vez agora, pegando trem. Já é freguês, já. Freguês antigo. Então o que eu quero é o seguinte, é que as autoridades competentes, vê esse tipo aqui, nós aqui já não temos mais sossego, principalmente os comerciantes, mesmo as pessoas de casa. Em casa a gente, essas pessoas que ficam perambulando, a gente não sabe quem é quem. Então, que todo mundo fica atento, as autoridades, para ajudar a gente, para não deixar as pessoas de bem sofrerem essas consequências. Na correria, ele invadiu a casa de um morador da região que conseguiu fazer a detenção dele até a chegada da polícia. Aí o Copom passou para a gente que um dos populares estava segurando um indivíduo que tentou furtar no supermercado na área central. Nós deslocamos lá no local, na Rua Mineiros, chegamos, deparamos com os populares segurando esse indivíduo. Aí tomamos conhecimento do que se tratava, que ele havia tentado furtar hoje, pela manhã, umas bebidas lá no supermercado. Tendo em vista que há vários dias ele vem praticando esse furto nesse supermercado. E eu creio que em outros supermercados da região também. Aí então, tomando conhecimento, deslocamos aqui para o Daragacia com ele, juntamente com as bebidas, para ver o que pode ser feito aqui em favor desse cidadão. É bom para que os funcionários, proprietários de mercados na cidade fiquem atentos para esse tipo de cliente que entra, porque já entra só para isso, pelo que as câmeras têm demonstrado. Ele já entra no intuito de praticar o furto. Geralmente eles entram com a roupa mais folgada, colocam esses objetos dentro da roupa e saem tranquilamente, como se estivessem praticando nada. E hoje ainda entrou numa residência? Isso. Aí sim que o pessoal do supermercado percebeu, saiu em perseguição mesmo. Ele pulando vários muros, em várias casas, ele entrou, conseguiu pegar ele uns três quarteirão abaixo. A mercadoria que ele tentou levar foi recuperada e entregue aos proprietários. De acordo com as informações, a sessão de bebidas é a preferida de Jefferson para os furtos.